Secretário de Estado de Comunicação Social, no embaixador não de residência, Bendito Latteri, discute com a aba apoio do governo Itália, em Niamar Rádio, no Televisão Timor-Leste, Empresa Pública. Embaixador Itália, na Indonésia, Bendito Latteri, ralou a audiência com o secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, com a aba apoio do governo Itália, na empresa privada, em desenvolvimento do Rádio e Televisão Timor-Leste, empresa pública e a era de digitalização. Diplomático, Rússia e Itália, apoio desse e o processo de discussão com o governo Timor-Leste. O ensa, a apoio do equipamento de balão, onde desenvolve a RTTL e a era de digitalização. Hoje, há o encontro do secretário de Estado de Comunicação Social, discutindo com a aba e a reação no embalo com o governo Itália, no recarca a discussão com o governo Timor-Leste. O ensa, Itália, para o apoio do equipamento de balão para a RTTL, no recarca a tendência de eclitar desenvolvimento de informação em Timor-Leste. O progresso da RTTL em Niam, também o governo Itália, incluindo a empresa de balão, e o ensaio e a possibilidade do governo Itália para o apoio do equipamento de balão para a RTTL. E o fato de Radesão, secretário do Estado de Comunicação Social, aprecia o apoio do governo Itália, e o companhia privada e a área de mediano, mas também se faz a discussão com o governo Timor-Leste. e o povo, aprecia também o apoio do governo Itália, e o companhia privada, se e o governo, e o semясん, O governante afirma, discussão de desenvolvimento RTT-Linian. Também o embaixador Ciba Itália, onde qualia o Cira de governo na empresa privada. O governante afirma, discussão de contato com o governo Timor-Leste para apoio. Núdo Moraes, Alessandre dos Santos, RTT-Linian.